O vídeo mostra os assaltantes entrando na loja. Um deles saca a arma e leva o funcionário e clientes para o depósito. A dupla fugiu levando celulares, joias e também dinheiro. Esta foi a trigésima terceira vez que uma loja de determinada rede de eletrodomésticos é assaltada em Cuiabá, nos últimos 12 meses. Prejuízo incalculável. Os ataques estão sendo investigados pela Polícia Civil, mas até agora ninguém foi preso. A rede conta com 12 lojas na capital e as recordistas de assalto são do bairro Goiabeiras e CPA 13. Camila Nalevaico, da redação do Agência da Notícia.